10h54min Sem que é Deus, gaúcho e gaúchinha também sou Não vendo o cavalo preto, não tenho ele pra negócio Não alugo, não empresto, com ele eu não tenho sócio Não há prata e nem há ouro que consiga o tal divórcio Se eu vender o cavalo preto, depois eu sinto remorso Gauchinho, gauchinho, aperte bem minha mão Bebendo o cavalo preto, que eu te dou o meu coração Gauchinho, gauchinho, aperte bem minha mão Bebendo o cavalo preto, que eu te dou o meu coração Peguei na mão da gaúcha, nunca vi mais delicada Puxei ela do meu lado, se chegou toda corada Olhei os seus olhos pretos, naquelas faces rosadas Hoje leva o meu cavalo, ele não te custa nada Dei meu preto de presente, arranjo outro se eu puder Entreguei pra gauchinha, ela faça o que quiser Agora que eu vivei, meu fraco todo é mulher Meu cavalo dei de presente, voltei pra casa de afé Gauchinho, gauchinho, faça um rancho pra nós dois O teu cavalo vai hoje, teu coração vai depois Gauchinho, gauchinho, faça um rancho pra nós dois O teu cavalo vai hoje, teu coração vai depois O meu nome é o meu Eu sou pequeno, eu sou pequeno, mas eu sou pagual Eu sou criada de soledade, daquela localidade do bem do barro casal Sou alberi, sou alberi, sou criada de soledade E hoje tô morando aqui Se você tem um programa, se você tem um programa, me chama que o jeito eu vou Eu sou alberi, sou alberi, sou criada de soledade E hoje tô morando aqui Fiz o meu rancho num lugar sossegadinho Pra morar com a minha prenda e também com os meus filhinhos Não esqueci que eu se junto, o meu amigo Chiquinho Sou alberi, sou alberi, sou criada de soledade E hoje tô morando aqui Dezoito horas e cinquenta e nove minutos Temperatura, vinte graus Eu sou lá de soledade, sou gaúcho, pelhador Fui morar lá na cidade, com fama de trovador Foi aí que eu percebi que o peiro de um chupendo Sou alberi, sou alberi, sou criada de soledade E hoje tô morando aqui Fiz o meu rancho num lugar sossegadinho Pra morar com a minha prenda e também com os meus filhinhos Não esqueci que eu se junto, o meu amigo Chiquinho Sou alberi, sou alberi, sou criada de soledade E hoje tô morando aqui Eu sou lá de soledade, sou gaúcho, pelhador Fui morar lá na cidade, com fama de trovador Fui ali que eu percebi que o peiro de um chupendo Sou alberi, sou alberi, sou criada de soledade E hoje tô morando aqui Tradição, causos e músicas do cancioneiro gaúcho Repontando tradições Gaúcho, alberi e o Chiquinho Apresentam Repontando tradições Repontando tradições Temos de volta, né? Boa noite Caxias Boa noite Miro Grande Boa noite São Paulo Boa noite Bahia Boa noite Paraná Boa noite Santa Caçarina Boa noite Goiás Boa noite gaúchos e gaúchas De soledas as querencias, né? Hoje, segunda-feira, dia 23 de outubro já, né? É 23 de outubro, né? É 23, não, de setembro, né? De setembro, já estava em outubro, né? Já estava em outubro, né? É 23 de setembro Boa noite, nós temos de volta Com mais um programa de repontando tradições Quente, é uma barbaridade aqui em Caxias do Sul Né? Nós tínhamos previsão de chuva Mas não veio chuva até agora, né? Estamos com, deixa eu ver aqui É 21 graus Temperatura 21 graus Umidade relativa do ar 96% Temperatura 21 graus 19 horas e 2 minutos É 21 graus, né? É bastante querencia para essa época do ano Muito querencia, né? Mas É o que está aqui Aqui em Caxias do Sul, né? Querencia é uma barba ali lá Estamos tomando água querencia aqui Mas está escorrendo É, fazendo o zóio aqui Boa noite, Chiquinho Boa noite, Perno da Regina Hoje eles estão jogando pífilo, né? Estão jogando pífilo Eles não quiseram me acompanhar aqui, né? Eu quero ver quem é que vai ganhar Essa banca aí, né? Cuidado com o Chiquinho aí, Perno da Regina Ela esconde a Esconde a Caxias aí No cano da bosta, né? Ele joga para dentro do cano da bosta, né? Deixa dar uma agirma Mas a põe da Regina Hoje estava meio engripadinha Então não deu para Acompanhar aqui, né? Estão espirrando bastante A mudança de tempo E o Chiquinho, né? Como sempre, né? Lúcia Maria Bastos Boa noite, amigos Boa noite, Lúcia Seja bem-vinda Inocência Minha querida amiga Inocência Correia É... Lá de Cerrito Aí palanqueadinha com nós aí, né? Solange Reque Boa noite, amigo Alberi Um grande abraço para você Para a Perno da Regina Abençoada a semana Obrigado, querida amiga Solange Reque Valmir Pozer Boa noite, meu amigo Grande abraço Obrigado pela companhia Meu amigo Valmir Pozer Obrigado Um abração para você também Deixa ver Marciano Costa Grupo do Novo Milênio Na escuta de São Lourenço do Oeste Santos da Casarina Um grande abraço aí Para o Marciano Aí do grupo Milênio Pedro de Mastos Pedro de Mastos Boa noite Aqui de Florianópolis Aí meu amigo Meu parente Pedro Aí de Floripa Palanqueadinho Com nós Muito obrigado Um grande abraço Pedro de Mastos Grande abraço Obrigado Igualmente Parante velho Para você e a família Lindonês Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Atualizou aqui Boa noite Aqui em Vera Cruz Paulo Gaúcho Sucesso sempre Deus no comando Amém meu amigo Já queremos falar aqui Nossos apoiadores culturais Valdevinho Conselho de Telefriador Máquina de Lava Roupa Serviêmico Onde é doméstico Em geral Telefone do Valdevinho É 054-999-9383-382 Ou 054-627-3420 Cabelereiro Borges Adeu Borges Chave na hora Avenida Rio Branco 1216 Bairro Rio Branco Caxias do Sul O telefone Aí do meu amigo Paulo Borges É 054-999 888-1882 E meu amigo Paulo Borges Quero mandar um abraço Bem cinchado Que eu fui lá Hoje de tarde Fui no dentista Arrumar meus dentes Por isso que estou falando Meio fã Aqui né Estou com freio aqui Para arrumar Um pouco os dentes E aí Já passei lá Cortar meu cabelo Que estava muito comprido Então vai um abraço Para o cabelereiro Borges E dizer para ele Que nós temos Em orações Com a irmã dele Não sabe Ele está no hospital Então nós temos Em orações Para a irmã dele Que Deus abençoe A irmã dele E logo logo Se Deus quiser Ou seja O caos É crítico Mas para Deus Nada é impossível Paulo Aliás Sadeu Borges Então um grande abraço Para você Sadeu Borges Que Deus abençoe sempre E obrigado Pelo corte e cabelo Que ficou maravilhoso Pelo menos A minha namorada Que gostou Se a minha namorada Se a minha namorada Gostou Vamos empurrando Com a barriga Era uma massa Diamantina Representando da Serra Gaúcha Meu amigo Carlos Desanche Na rua João Bêcega 1164 Bairro Chegar do Filho Fone 054-3213-1415 E 054-999-6494-01 Eduardo Gás E o Valdecir Aí em Santa Corona Comércio de Água Mileral E Gás de Cozinha 054-6214-833-866 054-991-565-9563 Mas esse meu freio Que colocaram hoje aqui Ele está louco Não consigo falar Ah, gente Que bárbaro Alexandre Boa noite Alexandre Aqui Alegre Toma um Francisco Vargas Para nós Ah, toca Francisco Vargas Vamos tocar sim Meu amigo Não Não se preocupe Um grande abraço Para vocês Do Alegre Alexandre Deixa ver Quem mais Com nós Laurizir Cusa Boa noite Gaúcho Manda um adeus Laurizir Carlos Magrão Para todos nós Os ouvintes Abração Obrigado Meu amigo Laurizir Um grande abraço Para você A família Para você Para Sandra E para toda a família Aí no Paranazão Leonir Garcia Boa noite Amigo Machando Depois do trabalho Soca Olha A sua Dizou aqui Já cansava Aqui Agora me atrapalhou Tudo aqui Boa noite Essa aqui Boa noite amigo Machando Depois do trabalho Soca Casarão Conceição Vamos tocar Meu amigo Não sai daí João Carlos Boa noite amigo Estou ligado No CCG Elo do Rio Grande Elo do Rio Grande Caxias do Sul Abraço Opa João Um grande abraço Para vocês Todos aí no CCG Elo do Rio Grande Obrigado da companhia Pedro Nemastos Meu parêntese Parêntese Velho Roda Velho Casarão Para ir para nós Se possível Fazendo Favor A cria de Florianópolis Fico Ouvindo Obrigado Meu amigo Pedro Parêntese Velho Um grande abraço Para vocês todos Em Floripa César Feixosa Soca Sordido Negro Manda aqui para Para Laurentina Paraná Um grande abraço César Grilo Reis Boa noite meu amigo Tudo certo Hoje na Hoje já palanqueado Obrigado meu amigo Grilo Um grande abraço Para você e a família Não sai daí Daí que daqui a pouquinho Vai mais música Boa João de Almeida Ness A razão do Boca Braba Agora eu sou com a Boca Braba Mesmo Que né Bárbaridade Saímos Nos troços E você Vamos levar lá Para nós A gente Tem gente Que não entende Que o macho Quando é bem macho Nem que o mundo Venha abaixo Não dispara E não se rende Essa é a gente Que se ofende Com o meu ar De liberdade E por inveja Que maldade Quem pretende Quem pretende Me pelar E depois que eu fico bravo Não há chance Canta-me a me adorar Eu sei que é em mim Que deságua Que deságua Quase que é cento por cento De todo o ressentimento Dessa gente que tem água É porque eu não bebo água É porque eu não bebo água Nem abenço Nem aburo quem é rico Quando eu gosto Quando eu gosto Eu elogio Quando eu não gosto Eu critico E onde tem Galo cantando Eu vou lá E quebro-lhe o rio O meu jeito O meu jeito Conforme já tinham dito Pra uns É muito bonito Pra outros É o meu defeito Mas talvez Seja o meu jeito Que metró que tem invernada Cada um tem sua estrada Seu lugar Seu parador A abelha Gosta da flor A sarda Da cachorrada Me chamam De boca brava Esta gente Tá enganada Eu tenho É boca de homem E tenho Opinão formada Sei Sei qual é a boca Que explora Sei qual é a boca Explorada E é melhor Ser boca brava Que não ter boca Pra nada É melhor Ser boca brava Que não ter boca Pra nada Essa dança do shopping É dança bem animada É dança bem animada E quando o caiteiro toca Já se assanha gauchada Essa dança do shopping É dança bem animada É quando o caiteiro toca Eu quando vou no fandango Me pilcho bem a preceito Nos troço as botas E ato lenço Deixo a bombacha No jeito Que sua camisa de seda E a guaiaca apertada Meus cobre esparagastral Na parra com a gauchada Na parra com a gauchada É dança bem animada É dança bem animada E quando o caiteiro toca Já se assanha gauchada Sou um gaúcho que preserva Valores do meu estado Me anima em um fandango Daqueles bem programado Que o conjunto seja bom E o caiteiro afamado Pra dançar com a chinoka Muito chote afigurado Essa dança do shopping É dança bem animada E quando o caiteiro toca Já se assanha gauchada Essa dança do shopping É dança bem animada É dança bem animada E quando o caiteiro toca Já se assanha gauchada Toma um chimarrão com a prenda Quando chega a madrugada Toma as voltas no salão Um broseio com a rapaziada E quando a noite termina Veja o quanto aproveitei Gastando a sola da bota No fandango que eu não sei Essa dança do shopping É dança bem animada E quando o caiteiro toca Já se assanha gauchada Essa dança do shopping É dança bem animada E quando o caiteiro toca Já se assanha gauchada Já se assanha gauchada Vumar Antônio Vick Boa noite amigo Um forte abraço A toda a sua família E aos ouvintes Desse baita programa Obrigado meu amigo Vumar Um grande abraço Para você e a família Deixa ver quem mais Está aí com nós Abrão velho Meu amigo Abrão velho Está aqui Grande Abrão velho Boas noites Estamos palanqueados Um grande abraço Para você e a sua hora velho Sempre palanqueadinho Com nós Abrão velho Lá do Paraná Valdesir Bordinho Ô meu amigo Valdesir Bordinho Boa noite Estamos aqui palanqueados Na toca Junto com meus amigos Revelino Grande abraço Olha aí Obrigado Um grande abraço Para todos vocês Aí da toca Palanqueadinho Com nós Estavam lá na semana Farropilha Entreverado Com costelão Eu estava morrendo De gripe Em casa E não consegui Nem na semana Farropilha Não consegui sair Eu estava mal Em casa Não consegui Nem responder Os amigos Nada Estava muito ruim Muito ruim mesmo Mas graças a Deus Hoje sou melhor Meio branquelo Ainda Meio fraquelo Ainda Mas pelo menos A tocha Estava me deixando Em paz Por enquanto José Oliveira Boa noite Meu amigo Alberino Seixinha da cela Estamos palanqueados No seu maravilhoso programa Vai aí Um grande abraço Do burro e velho Para o senhor E a prenda Regina A senhora A prenda Regina E família Logo mais Eu tenho Troca de um grupo Assim que o Gildo era Eu faço parte De Vez em quando Fizemos Fizemos Uns Versos De improviso E hoje Fui Sorteado Todas a segunda Feira Sorteado Dois tauras No verso Rimado Olha aí Parabéns Parabéns Para o meu Conterrâneo De passo fundo Para lanchadinho Com nós Um grande abraço Para você Sucesso Sucesso Para você Meu amigo Um grande abraço Para toda a família Tá bom José Grande abraço A todos vocês Em passo fundo E que Deus te abençoe Sempre Com muito sucesso No braço Do violão Vinhos Tomasi Boa noite A todos Uma abençoada Semana a todos Saúde A todos Abraço Obrigado Nossos amigos Dos Vinhos Tomasi Parabéns Parabéns Muito obrigado Um grande abraço Para vocês Tá bom Edilson 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 Boa noite Monsangren Paraná Olha aí Monsangren Paraná Aí palanqueado Com nós E a prenda Regina Manda um chasque Aqui Boa noite A todos Gaúchos Gaúchas De todas as querências Se aproxiga Mais um programa Reposentando A justiça Um abraço Tenha uma abençoada Semana Olha aí Minha prenda Regina Aí Cuidado Regina A prenda Com o Chiquinho Não deixa De chegar Muito perto Desse Esse bolo Esse bolo Especinhado De primeira Depois Nós vamos Passar ele No peito Se sobrar Se sobrar Se sobrar Meu amigo José Lemos Está aí Com nós Também Um grande abraço Para ele E para toda A família Que Deus abençoe Sempre O meu amigo José Lemos Deixa dar uma olhadinha Aí com nós Deixa ver quem mais Está aí com nós Mas ninguém Então agora Soca para nós Eu tinha visto Aqui Para aí Eu acho que eu pudei Algum recado Aqui Eu pudei Algum recado Aqui Não Mas está certo Está certo A Laurinha Nunes Chegando agora Aqui Oi Boa noite Tudo bem Com você Amigo Alberto de Márcio Laurinha Nunes Fátima de Jesus Boa noite A todos Amigos Boa noite Marlei Fátima De Jesus Seja bem-vinda Deixa ver quem mais Está aí Nós vamos Nós vamos rodando O Velho Casarão E depois 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 Do Velho Casarão Deixa ver aqui Vitória da Gaita A Vitória da Gaita Vai cantar para nós Saímos Nos troços E voltamos Seguimos no galope Alguém me dá uma água E minha garganta Já se foi Melho Casarão Já quase Tá fera Da grande Figueira Assombrando o telhado Se ela falasse Contava a história De quem me plantou Há um século passado Mas como eu sou Neto De quem me plantou Eu conto a história Casarão amado Nas suas paredes Tem furo de bala Das revoluções Que a história fala Serviu de trinta Enchei a varanda E a sala Pra ser o construtor Meu avô Afamado Ali meu avô Doze filhos criou Sou filho de um Que empunhou a bandeira Meu avô morreu E ficou Meu pai Mandando na estância Pela vida inteira Meus filhos foram embora Pra outra querência Ficou o casarão Que foi sempre Trincheira Na frente O meu pai Seu chimarrão tomava Comigo no colo Ele me embalava Com a minha mãe Os dois cantarolavam Para mim Para mim dormir Na sombra da figueira É tempinho É tempinho que não volta mais Lá por trinta e dois Houve outra revolta As forças chegaram E foram invadindo Meu pai Minha mãe Abraçados As fuzis Velho casarão Outra vez Resistindo Lá do meu berço Eu saí Catinhando Pra ver e ouvir A bala Junindo As forças Recuaram Acabou A desgraça A figueira Grande Abafou A fumaça Meu pai Demostrou Ter ficado Com a raça Do meu Velho avô Que brigava Sorrindo Ele sorria E ia cortando O fundo Barbaridade Casarão Querido Da grande Figueira Ali Fiquei Moço Façã E fachola Meu pai Me ensinou A ser Um cantador E o primeiro Acorde De uma Viola Depois Veio a morte E levou Os meus pais Saí Pelo mundo Minha Fuma Rola Quando eu Ficar Velho Velho Casarão Volto Pra contigo Tomar No chão Na grande Figueira Quero Meu Caixão E pra Minha Alma O céu Por Esmola Vista Vista O que é isso? Quando eu abro minha gaiça, eu animo a parada Quando eu pulo, quando eu toco, lá no galpão, tô espalhada Sou estampa do meu grande, para muita garruxada Sou estampa do meu grande, para muita garruxada Lá se dá no interior, meu anjo não tem melá Sou estampa do meu grande, para muita garruxada Cancela, sou estampa do meu grande, abre no campo e cancela Por aqui criamos tudo com muita satisfação Sou estampa do meu grande, para muita garruxada Com a família e os amigos, com quem sempre quer lutar Sou estampa do meu grande, para muita garruxada Sou estampa do meu grande, para muita garruxada Oh, beleza, olha aí, Vitória da Gaiça cantando para nós aí, né? Deixa eu dar uma olhadinha no recadinho que está chegando aqui Edson Campos, aí de Pelotas, né? Se não me engano, né? Sai palanqueado com nós, e aí o novo Seixeirinha Grande abraço, Edson aí que está aí com nós, muito obrigado aí de Pelotas Suleika Machado, boa noite amigo Alberi, prenda Regina Boa noite Suleika, seja bem-vinda Obrigado da companhia, uma abençoada semana para você e a família Clionice Alves Garcia, uma boa noite a todos aqui De Tramandaí, olha aí, né? Aí da nossa, do nosso litoral gaúcho, né? Tramandaí, palanqueadinha conosco, muito obrigado Júlia Meneghete, amo esse programa, linda, linda A cultura gaúcha, é verdade, nossa cultura gaúcha não tem igual, né? Coalhada, coalhada, abraço Seixeirinha da Serra, dona Regina Sucesso sempre, amigo velho Obrigado, meu amigo coalhada, um grande abraço para você, né? E para todos aí do galpão, né? Que sempre estão palanqueados com nós aí, né? Aí para o Pirulito, né? Aí para o seu irmão, para o seu mano Para todos aí, que estão palanqueados com nós aí Para o Caíque, né? E para todos, enfim Aí do galpão, do coalhada, né? Valdir Negrão, boa noite, como estão aí, meu amigo? Olha, estamos melhorando, graças a Deus, né? Graças a Deus, estamos melhorando, né? Graças a Deus a gente está conseguindo dar volta aí Com essa gripe terrível aí, né? Que eu não desejo uma nem, nem para o meu pior inimigo Essa gripe aí, porque é terrível Meu amigo José Luiz de Lemos Boa noite, Gabi Chobeli Boa noite, meu amigo José Luiz de Lemos Um grande abraço para você e a família Deus abençoe vocês sempre Agora estão melhorando a gripe E podem se chegarem por aí para nós tomarmos um chimarrão junto, né? Renato Moraes Boa noite de Curitiba Renato, seja bem-vindo Um grande abraço para você e para a família aí em Curitiba Palanqueadinho sempre com nós aí, né? Fernando Coleste e Pina A grande Alberim, parabéns pelo programa Obrigado, Fernando Grande Fernando aí também Palanqueadinho com nós e nós somos muito obrigados Um grande abraço para ele aí, né? Neca Carvalho Boa noite, estou na escuta de São Borjas Olha aí, um grande abraço a Neca Carvalho Aí de São Borja Palanqueadinho com nós e nós somos muito obrigados Adelino Foquezaço Alô, meu grande Alô, Rio Grande do Sul Esse programa anima a gauchada e recorda da minha serra nasal Show de bola Eu nasci em Senense Porcela, Rio Grande do Sul Hoje eu moro em Minas Gerais, Uberlândia Olha aí, Adelino Um grande abraço para você e a família Um abraço do tamanho do Rio Grande Para você e para a família E para todos os nossos amigos mineiros aí, né? Gente de Buena, igual é impossível, né? Eu estive aí em Minas há muitos anos, né? Fui muito bem tratado Nunca mais me esqueci, né? Aliás, graças a Deus, por onde eu passei Sempre fui bem tratado, né? Mas, igual Minas Gerais Desconheço, né? Desconheço, né? O povo lá Quando a gente chega na casa do mineiro Ele é tranquilo, ele é calmo, né? Se é para falar Mas ele não sabe o que fazer Para ganhar na agência, né? Isso é um grande abraço A todos vocês aí José Sérgio de Souza Aqui é José Sérgio de Santa Catarina Olha aí E ele é de Chimbó Olha aí Um grande abraço ao José Sérgio Aí de Chimbó, Santa Catarina Palanteadinho com nós E nosso muito obrigado Cris Duarte Vieira Boa noite Aqui de Florianópolis Aí de Floripa, né? O Cris aí Palanteadinho com nós E nosso muito obrigado Falei em Floripa Quero mandar um abraço Ao Lejosa, né? O Lejosa que sempre está Nós auxiliando com música aqui Aí de Floripa também Nosso muito obrigado Um grande abraço A esse DJ, né? Que está sempre Ligadinho com nós aqui Bernadette Clem Boa noite Estou na Escusa Lá de Caxias do Sul Muitas saudades Dessa gente maravilhosa Olha aí Um grande abraço A Bernadette, né? Clem E também Para 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 Betânia, né? Que Deus abençoe vocês Aparece Mulher do Céu Vem tomar um chimarrão Com a gente aqui, né? Desce o morro, né? E vem tomar um chimarrão Aqui com o Gaúcho Aberi Com a Pãe da Regina Estamos aguardando vocês aí, né? Sérgio José Sérgio de Souza Obrigado Doutor José Eu que agradeço José Abraço Aquele Isso aqui O Sérgio Ele está aqui, né? Um grande abraço Aí para o Sérgio Ele está aqui, né? Zitro Zanella Meu amigo Zitro Zanella Um grande abraço Para ele Do tamanho Do grande, né? Boa noite Meu querido amigo Antônio Já compartilhei Estou para lentear No programa Repontando as tradições Aqui de Santa Rosa Do Paraguai Deus abençoe Sempre você Amém Sua família Uma abençoada semana Para você E a toda a gente Aquele abraço Parceiro Obrigado Meu amigo Meu irmão Zitro Zanella Deus abençoe você A família também, né? Uma armada grande De saúde De paz De felicidade É tudo que nós Desejamos aqui Todos os ouvintes Aqui da Rádio Carreta Velha Para você E toda a minha família Também Está desejando isso Para você E a família Tá bom? Um grande abraço Um beijo no coração De vocês aí Obrigado da companhia Leonindo Amarujo Boa noite amigo Abraço Sucesso sempre Beijinho para a Penda Regina Olha aí A Penda Regina Ganha beijinho Eu não Eu é só um coice na bunda Eu é coice na bunda Mas a Penda Regina Ganha beijinho Tá agradecendo Leonindo Tá agradecendo Eu e o Chiquinho Nada Grande abraço Para você Uma das maiores gaiteiras Aqui da Serra Gaúcha A Leonindo Amarujo Não a conheço pessoalmente Estou fazendo brincadeira Aqui Mas não a conheço pessoalmente Mas espiritualmente Nós temos juntos Leonindo Você sabe disso Deus coloca as pessoas Certas no caminho da gente Hoje sai de aniversário O Cris A Penda Regina Agora aqui Entrou a Lenisa Mara Que entrou aqui O Cris Sai de aniversário Então nós vamos mandar Ela pedir uma música Aqui Ela pedir uma música Aqui Perfil Gaúcho Com o Miro Saldanha E depois Nós vamos Socar aí Com o Gaúcho da Fronteira E também Com o Seis Feirinha Alguém pediu Torlinho Negro Então o perfil Gaúcho vai aí Para o nosso amiguinho O Cris Que sai de aniversário Hoje Não sei se foi ontem Ou se foi hoje Mas vai um abraço A mãe do Rogério Para o Cris Que Deus abençoe você Cris Você está aqui Dentro do nosso coração Esse guri que é especial Para nós todos Especial Porque você É querido Você é um guri Que Deus colocou aí Na família da Lenisa E do Eu agora me esqueci O do André Do André Hoje eu não estou muito legal O dentista Foi me arrancar um dente Que quase me arrancou Zóio Quando ele puxou aqui O dente O zóio veio junto Sempre segurava o zóio Tipo não saiu junto Com o dente Grande abraço Aí para o Cris Muita saúde Muita paz Muita felicidade Que Deus te abençoe sempre Tá bom Cris Beijo no coração Vai aí para você Então O Miro Saldanha Perfil gaúcho E depois Gaúcho da fronteira E o Teixeirinha Contrinho negro Quem nasce na pampa bruta Já sabe adulta como será Quem dorme sobre um pelego Não tem apego que o ouro dá Quem tem o corte pra lida Empurra a vida E sabe que Deus dá O que é bom já nasce feito E melhoramento se nasceu lá Ausente, rico, sem jeito Me é sinto feito Pela metade São parte do meu retrato Capão do mato Margem e roxilha Só dentro de encontro O rosto Devolve o gosto Da liberdade E o corpo a ser eu inteiro Sentindo o cheiro Da massa amiga Um velho ditado diz Que quem é feliz Já enriqueceu Numa mala de garupa Carino Pra tudo que é meu O que eu tenho Não tem preço E eu agradeço Tudo que Deus me deu Não vim ao mundo por luxo E sendo gaúcho Já sou mais eu Ausente, rico, sem jeito Me é sinto feito Pela metade São parte do meu retrato Capão do mato Paz e em coxilha São dentro de encontro O rosto Devolve o gosto Da liberdade Eu volto a ser eu inteiro Sentindo o cheiro Da massa amiga Eu tenho o perfil de um povo Que mescla o novo E a transmissão Quem quiser me ver de perto É um momento certo Pra um chimarrão E longe verão Estampa Guardando a pampa Pra nova geração Com Deus do lado direito Mapa no peito E o maço na limão Ausente, rico, sem jeito Me é sinto feito Pela metade São parte do meu retrato Capão do mato Margem e coxilha Só dentro de encontro Só dentro de encontro O rosto Devolve o gosto Da liberdade Eu volto a ser eu inteiro Sentindo o cheiro Da massa amiga Ausente, rico, sem jeito Ausente, rico, sem jeito Me é sinto feito Pela metade São parte do meu retrato Capão do mato Margem e coxilha Só dentro de encontro O rosto Devolve o gosto Da liberdade Eu volto a ser eu inteiro Sentindo o cheiro Da massa amiga Lívia Eu volto a ser eu inteiro Eu volto a ser eu inteiro Trocado Todo instinto De festas e cantoria O corpo dele Vai pagar Alguns pecados Porque eu não paro De bailar Sem carilhoria E dele Deja-me acar Tipo bicho A primeira Que pra mim Diz a zainho Pois sou rabudo Na conquista De um canvicho E não costumo Voltar pro recho Sozinho Sozinho E não costumo Voltar pro recho Sozinho Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Sei que é ramo Como diz o glaciano Como a mosca É da mierda Sei que o galdeiro Mundo rira E não me aperta Sou bem gatinho Que nem tomo Nas batatas Vou conversando E me enrolando Nas cobertas Pra fazer a obra Já vamos Trava na estaca Saindo os aninhos Vai correndo O corpo todo Esse retorço Que começa Nas barracas Enlambuzado De carinho Nesse lodo Se apaga a luz Vai terminar No tchaca-taca Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Que negócio é que tu sabe que todos os gatos são fãs E morre gente grande na peleia Beleque, dele, belegente, cantoria Que me atreve com as gurias pra dançar de pão trocada E se a guria fizer zanzarinho pra mim Deveria eu fico assim ligeiramente apaixonado Ligeiramente apaixonado, deveria eu fico assim ligeiramente apaixonado Ligeiramente apaixonado, deveria eu fico assim ligeiramente apaixonado Ligeiramente apaixonado, deveria eu fico assim ligeiramente apaixonado É brabo, hein? Ligeiramente apaixonado, deveria eu fico assim Tradição, causos e músicas do canconeiro gaúcho Repuntando tradições Gaúcho, Alberi e o Chiquinho a apresentam Repuntando tradições Repuntando tradição de voz Boa noite, meu querido amigo Que saudades, beijo no coração Obrigado, querida amiga Lezou-nos da família Amo muito vocês Nós também amamos vocês Que Deus abençoe você, que Deus abençoe você e a dona Helena, sua mãe Deus abençoe com uma armada grande de saúde e felicidade Uma abençoada semana, uma abençoada semana pra vocês aí, tá bom? Um beijo no coração de vocês aí, né? Grande abraço Aprenda, a gente tá mandando um abraço também do tamanho do arro grande pra vocês aí, tá bom, Claudinha? Deixa eu ver quem mais aí A Claudinha de São Paulo, né? São Paulo, né? A Denir da Rosa Pinto, boa noite, boa noite A Denir da Rosa Pinto, cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul A Denir, um grande abraço pra você e a família Deus abençoe sempre, né? A Denir da Rosa Pinto aí, palanqueado com nós aí, né? Eva Borges, boa noite, meus amigos, alberia e esposa, prenda Regina Eu estou ouvindo você em Minas Gerais, eu também amo Minas Gerais Amo o povo mineiro, eu morei 16 anos em Patinga E coronel Fabriciano, né? O povo mineiro são gente de muito boa É verdade, o Brasil inteiro, né, Eva? O Brasil inteiro, mas Minas Gerais é diferente, né? O povo é diferente, né? Tá essa gente com uma calma, com uma tranquilidade, né? Recebe a gente bem, né? Eu fiquei encansado com o povo mineiro, né? Só não fiquei morando lá porque eu estava trabalhando com a empresa E eu tinha que voltar pra Caxias, né? Senão eu tinha ficado por lá, né? Eu era solteiro, né? Não tinha compromisso, né? Eu fui trabalhar aí em BH, né? E andei aí pelo interior de Minas Gerais Me apaixonei, me apaixonei, né? Grande abraço pra Eva aí, a Eva Borges Tá aí palanqueada conosco, grande gaiteira também, né? Um grande abraço pra ela Que Deus abençoe sempre você, Eva, né? Obrigado pela companhia Luiz Machado, boa noite Luiz de Butchá, Rio Grande do Sul Ótimo programa Obrigado, meu amigo Luiz Um grande abraço pra você e pra todos os nossos amigos Aí de Butchá Ademar Bairros Boa noite, meu grande amigo Alberinho Um forte abraço aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo Obrigado, meu amigo Ademar Bairros Grande abraço pra você e a família também Obrigado pela companhia, né? E o Valdeci Juliana aí com nós também, né? Eu toquei muito forró em Minas Gerais Olha aí, diz a Eva, né? Eu acredito, eu acredito, né? A Eva aí tinha uma grande gaiteira Reinaldo Ortiz Boa noite, meu amigo Boa noite, Reinaldo Reinaldo, também de São Paulo Aí palanqueadinho com nós Muito obrigado Maria Nunes Serribas Boa noite, grande abraço Bem missioneiro, senhor Alberi Pedra Regina Obrigado, dona Maria Um grande abraço pra você E pro Joaquim aí, né? E pro nosso amigo Gauchinho missioneiro Olha aí, um grande abraço Já mandando um abraço pros dois aí, né? Eita, olha aí Coisa boa, coisa buena Valdeci Juliana, boa noite Manda um anúncio e cheirinha pros meus pais Gabriel e Celina Juliana Em São Miguel do Oeste Grande abraço, amigo Grande abraço Obrigado Maisina, eu que agradeço, senhor Valdeci, né? Vai toda a programação de hoje, né? Vai aí pra dona Celina E pro seu Gabriel Aí, Juliana Em São Miguel do Oeste Santa Catarina Aí palanqueadinhos com nós sempre, né? Que Deus abençoe esse casal Que a gente não conhece, né? Os pais dele, mas conheço aí, né? O Valdeci Grande pessoa, grande amigo, né? Aí palanqueado sempre com nós Marino de Serriba Lá pro Galpão do Coalhado Grande abraço a todos Olha aí, que coisa boa Coisa buena, né? Galpão do Coalhado Cerreiro do Rio Grande, né? Marino de Serriba Legi Maria Abraço, querida Olha aí Grande abraço pra Legi Maria Esclóvis Carlos Weber Boa noite Estamos acompanhando aqui Capanema, Paraná Grande abraço Obrigado, meu amigo Esclóvis Grande abraço pra você A família aí Capanema, Paraná Aí palanqueadinho com nós, né? Deixa eu ver Juliano Paiva Boa noite De Marcelino Ramos Rio Grande do Sul Olha aí Juliano de Marcelino Ramos Nosso muito obrigado Ervandil Lemes Boa noite, amigo Para você Para a Penda Regina De Tramandaí Ótima noite Obrigado Ervandil Aí Nosso litoral gaúcho Né? Em Tramandaí A Cláudia Andressa Tá aí com nós Valdeireza Moraes Boa noite, meu amigo Abelido de Março E Penda Regina Um grande abraço Obrigado, querida amiga Valdeireza Moraes Palanqueadinha com nós aí Nosso muito obrigado Um grande abraço Pedro Alegre Boa noite Estamos na escuta aqui Em Querência Mato Grosso Nosso amigo Pedro Aí palanqueadinho Com nós aí Nosso muito obrigado Um grande abraço Aí Na Querência Em Mato Grosso Aí Palanqueadinho Com nós Lalo Antunes Lalo Antunes Boa noite Gaúcho desde Uruguai Rocha Olha aí Um grande abraço Ao Lalo Antunes Aí no Uruguai Palanqueadinho Com nós Nosso muito obrigado Um grande abraço Para você Para você e a família João de Favre Um grande abraço Deixa eu ver Abraço para você Para o Marcelo Rosa Olha aí Olha aí Luiz Piacetine Boa noite Toque uma música Para nós De Guarniaçu Paraná Abraço Luiz Não sai daí Vai toda a programação De hoje Para vocês aí Tá bom Luiz Um grande abraço Sérgio Sérgio Lemos Sérgio Lemos Está aí palanqueado Com nós Boa noite Boa noite Sérgio Seja bem-vindo Zeno Borgorli Alto Paraíso Rondônia Zeno Um grande abraço Para vocês aí Alto Paraíso Na Rondônia Aí em Rondônia Palanqueadinho Com nós Muito obrigado Em Porto Velho Maria Nunes Vanda Roberto Grande abraço Querida Beijo no coração Olha aí Grande abraço Para a Vanda Vandeci Bordin Semana Farropilha Foi um sucesso Grande abraço No coração Bordinho Obrigado Bordinho Eu vi que estava Muito bonito E eu estava me remando Com a gripe Do tamanho do Rio Grande Aqui Zeno Alto Paraíso Rondônia Zeno Na audiência Nesse programa Obrigado Meu amigo Zeno Grande abraço Para todos vocês aí Alto Paraíso Sandro Silveira Sandro Silveira Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Nosso muito obrigado Sandro Seja bem-vindo Sem cheirinho A tordilha Eu lembro E depois Moraizinho O Guasca De fora Opa Correu notícia Que um gaúcho Lá da estância Do quaredão Tinha um cavalo Tornilho negro Foi mal domado Ficou redomão E este gaúcho Dono do pingo Desafiava qualquer peão Dava um tornilho negro De presente Pra quem untasse Sem cair no chão Eu fui criado Na vida de campo Não acredito Em assombração Fui na estância Topar o desafio Correu voado Na população Foi num domingo Clareava o dia Puxei o pingo E o pavo reunido Joguei os trastes No longo do daura Puxou a lenda Pude um arrepio Botei a ponta Na bota No estrigo Alguns gaiacos Por perto Sorriu Ainda disseram Comigo Era um oito E bolhou a pedra Mudou e caiu Saltei no longo E gritei pro povo Este será O vivo desafio Tornilho negro Berrava na espora Por vinte horas Ninguém mais nos viu Mais de uma légua O pingo Contou que ou Manchou de sangue A espora Pra piada Anoiteceu O povo Pelo canto Procurava Morro Pela Inventada Compraram Pela Fizeram Cachorro A minha Alva Estava Encomendada A meia-noite Mais de mil pessoas Desistiu Da busca Dessa Por suada Daqui O povo Ouvir um Troféu Olhar o campo Noitinho Parada Eu vim A grito No torneio Negro Ele Saboreando Uma marcha Tranteada Olhei a perna Da flecha Do povo Deixei as neve Arrastar No capim Lavado Em soro Torrilho Negro Ficou Bastando Em roda De mim Tinha uma Preta No meio Do povo Muito Baúcha E eu falei Assim Venha provar A marcha Do torrilho Faça um favor E mude Desculine Andou no pingo Mais de meia hora Deu-me uma rosa Lá do seu jardim Levem pra casa O meu torrilho Negro Mais uma história Que chega no fim Senhores Não levem a mal Os versos Que eu canto agora Quem já conhece O ditado Eu sei que não ignora E pra aqueles Que não conhecem Eu explico Sem demora É que um gaúcho Pinchado O povo está acostumado Chamar o negócio Cade fora Abre a gaita Gaiteiro Com meu lenço No pescoço Bombacha Bota Espora Fui num baile De magrinho Num salão Em Santa Flora Quando eu cheguei O porteiro Disse Pode ir embora Volta Do mesmo caminho Porque em baile De magrinho Não entra Guasca De fora Já foi aquele Treveiro No salão Em Santa Flora O Vasca Entrava pra dentro E tirava o Vasca Pra fora Vasca Velho Mais metido Do que pior Em costura A turma Já perguntaram Da onde é Este caipora Dei um tapa No porteiro Ele Se eu Entro E agora Fiquei parado Num canto Mais ou menos Meia hora As moças Todas me olhavam De vez em quando Gritavam Que vai pra Guasca De fora O Guasca Entrava pra dentro Tirava o Guasca Pra fora E o povo Todo gritavam Olha lá o Guasca De fora As moças As moças gostam De fato É Beguasca Que namora Fui dançar Com uma magrinha Mas a mãe Dela Se estoura Vendeu-lhe o grito Bem alto Minha filha Vamos Se mora O povo Está reparando Porque você Está dançando Como este Guasca De fora O Guasca Entrava pra dentro Tirava o Guasca Pra fora E o povo Todo gritava Olha lá o Guasca De fora Quem não gostou Dos meus versos Não ri, não fala E não chora Porque o assunto De Guasca Ficou declarado Agora Não precisa Embravecer E já estou Me arrancando E mora Deixa um abraço Pra o povo E um dia eu volto De novo Cantando O Guasca De fora Gaúcho Alberirio E o Chiquinho Apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições É O Moraizinho Guasca De fora Deixa eu dar uma olhadinha Eva O Celacoski Boa noite Cheguei Oh Minha querida amiga Eva Celacoski Um abraço Samanho do Rio Grande Pra você Pra Raika E pra toda a família Celacoski Tá bom? Obrigado da companhia Eva Beijo no coração Benhur Reque Boa noite Já ouviu Falar no Márcio Machado Esse cantor Tem a voz Tem a voz A voz idêntica do Teixeirinha Parece a reencarnação dele Tinha que convidar ele Para fazer uma música Para fazer uma música ao vivo Valeu Um abraço Benhur Já vou tocar uma música dele aqui A filha do Teixeirinha me mandou aqui Né? A Márcia Teixeira Né? A filha do Teixeirinha Que comanda todo Comanda toda A parte artística Do Teixeirinha Né? Ela me mandou aqui Deu uma força grande Pra ele Né? E realmente Né? Você tem razão Se quem Se a gente não disser Que é o Márcio Machado O pessoal vai pensar Que é o Teixeirinha Né? E eu já Daqui a pouquinho Vou tocar uma música dele aqui Tá bom? Um grande abraço Pra você e a família Miguel Nodari Boa noite Primo E prima Aqui Márcio Chiru Esse tem um abraço Olha aí Miguel Nodari Aí palanqueadinho Com nós Muito obrigado Grande abraço Não, não Márcio tem que ser bom Né? Deixa ver quem mais Sai com a Maria Número Serribas Palanqueadinho Com nós Muito obrigado Deixa ver Sérgio Miller Boa noite É assim mesmo Seu Alberi Um abraço Sérgio Miller De novo Novo Hamburgo Na escuta No programa Está cada vez melhor Obrigado Meu amigo Sérgio Um grande abraço Pra você e a família Né? É Estamos melhorando Né? Melhorando Não só o programa Mas também A saúde aqui Né? Do Carmo Buquerque Grande abraço E da Ana Maria Número E da Ana Maria Santa Rita Santa Rita Santa Rita do Paraguai Olha aí Um grande abraço Que estão aí Que estão aí com vocês Então Tá bom? Um grande abraço A todos vocês Não é buraco Não é buraco Não estou jogando buraco Ah é pife Ah é pife Roberto Mendes Altura Abraço Diz aqui a Marina Noisir Ribas Olha aí O grande abraço Roberto Mendes E o alto do sul Né? Cerça das 20h às 22h Agora a gente é poeta Com o Gauchinho Missioneiro Olha aí É Temos que sempre Enaltecer aí O programa do Gauchinho Missioneiro Um dos melhores Do sul do país Aí Pela radioativa Né? Nossa querida amiga Noisir Pela radioativa De porção Né? É Eva Anderson Toca a música Poder Se poder A primeira música Que toca Abraço Olha aí É Um grande abraço Eva A Eva Anderson Aí palancheada Com nós Deixa ver aí Boa recuperação Dona Regina Olha aí Dona Maria É Olha aí Se agradecendo Muito obrigado Dona Maria Né? Tem que Se recuperar Essa gripe aí Está terrível Né? Velho milhongueiro É mentira Desses loucos E depois O macho machado E saudade Da minha serra Né? Olha aí Saímos do troço E você não galope Não saia daí Como dizia o falecido Meu pai Quando chega perto Das eleição Os políticos Começam a preparar Os discursos É Andam dizendo Que é Despoio das eleição Vão lutar Pelo povão Que já vive Em desespero E que o dinheiro Não vai mais Facar pro pobre Vão fazer Que a boia Sobre na mesa Dos brasileiros E andam dizendo Que se forem Elegidos Esse povo Tão sofrido Não vai mais Se arrepender Que vão fazer Novos planos Novas obras E ordenado Logo todo Quem votar Neles vai ver É mentira Desses loucos Anjinhos Só tem no céu São políticos Por roubo E no fim A gente já descobre Que roubaram Mundarela Mas é mentira Desses loucos Tão mais coisa Do que potro São políticos Por roubo E no fim A gente já descobre Que roubaram Mais que os outros E andam dizendo Pro meu sogro Pra minha sogra Que qualquer trouxa Me logra E eu ando sempre mamal Eu ando mal E a maleza Me castiga Tomo porra E tomo briga E a turma Me caga a pau E andam dizendo Que eu ando carregado Cometendo Arbustecado Que não dá Nem pra contar Vivo a fabriar Sem dar boia Pras crianças Ninguém mais Me dá confiança E a mulher Vai me deixar É mentira Desses loucos A família Verve bem A balda Xuxu E mandioca Feijão preto Com paçoca Lá no rancho Sempre tem Mas é mentira Desses loucos Minha prenda Me quer bem Mas como eu vi O gambá Pela poder Me aturar A velha E borracha Também Pra aguentar O bafo Ela tem que tomar Os traguinhos Também Né Anselha Pra essas horas E ame Dizendo E morro Pra mim Isso é um Absurdo Primeiro A prosa Dinheiria Depois faz Um griteiro Pensando Que Deus É surdo Mas é mentira Desses loucos Tão querendo Tão querendo Os pilas Meus E eu me mordo De tão bravo No meu corpo Não tem diabo No meu corpo Só tem Deus É isso aí Irmão Fica na tua Que eu fico Na minha E ando dizendo Que eu canto Direitinho Tô ficando Afinadinho E escrevendo Muito bem Que até nem tem Outro melhor Do meu estilo Que eu posso Ficar tranquilo Que o sucesso Logo vem E ando dizendo Que meus versos São de nível Eu espero Que é possível Chegar a consagração Que a inspiração Se renova Todo dia Dizem até Que eu já devia Evitar na televisão É mentira Desse louco Tão querendo Me enganar Mas eu não sou Abobado Sei que sou Desafinado Até mesmo Pra começar Mas é mentira Desse louco Pensando Que eu sou pateta Mas eu não sou Metadado Sei que sou Desafinado Até provado É bicicleta É mentira Desse louco Pensando Pensando Que eu sou Catu Mas eu não sou Abobado Sei que sou Desafinado Até pra comer Mas é mentira Desse louco Pensando Que eu sou Careta Mas eu não sou Letanado Sei que sou Desafinado Até pra comer Márcio Machado Desabafa a saudade Que eu tenho No coração Deixei a minha terra Meu rio grande Amado Pra morar Em outro estado Do mesmo Brasil Eu vivo muito bem Aqui na trans cidade Chorando de saudade Do meu céu de amigo Eu trouxe Lembração É cuia de mate Nação Da do abacate Do meu chimarrão Me lembro Da querência Quando despedi Terra onde nasci Vive meu coração Meu amigo Baitaca Canta-se comigo Deixa comigo Márcio Machado Deixei a minha casa Dentro da manequinha Me lembro do carinho De uma prenda linda As noites do rio grande Que eu passei com ela Só o retrato dela Que me resta ainda Eu vivo muito bem Aonde estou morando Saudade Vejo de ano Isso é problema meu Só quem não é humano É que não tem lembrança Dos tempos de criança Onde nasceu Só quem não é humano É que não tem lembrança Dos tempos de criança E de onde nasceu Esta cunha que se apoia Na concha da minha mão E as vizinhas A BRS A terra que é meu prazer Me lembro do rio grande Quando a noite cai Meu sonho lá se vai ver O meu céu azul Flagueia o pensamento Passeando no pago Beijando com afago Rio grande e do sul E quando me acordo Vem traiando o dia Eu choro de alegria Por quem sonho eu vi A China o meu cavalo A boiada Pastando Os pássaros cantando O terra onde eu nasci A China o meu cavalo A boiada Pastando Os pássaros cantando O terra onde eu nasci Eu digo Márcio Machado Que Deus e Nossa Senhora Que ilumine Pelos fatos desse mundo Cantando as coisas bonitas Do nosso rio grande Sucesso no banheiro Olha aí ó Márcio Machado Cantando pra nós Tem a voz muito parecida Mesmo com o Sem cheirinho O Márcio Machado Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui No zap zap Quem é que está aí Com nós Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Quero mandar um abraço A dona Maria Pizete Lá de Farropilha Está aí no zap zap E ela está pedindo Uma música aqui também Do 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 Sem cheirinho Né Depois nós vamos rodar Pra vocês Aí em Farropilha Então aí Palanqueadinho com nós Aí no zap zap Né Deixa eu ver Quem mais está aqui No facebook Aqui com nós No facebook Como dizia o Chiquinho Né Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Ah continua calor Né Barbaridade Coisa séria Né O calor que está aqui É É Eu vou ser a coisa Que gosta dessa música Fiz um vídeo No tiktok Ah do Velho Milongueira Mentira desses locos Né Essa aí eu gosto demais Essa música Ao sair Da laço Ao sair da laço Para a amiga Eva Grande gaiteira Ela Olha aí Ó É verdade ao sair Né A Eva é uma grande gaiteira Né Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Nilson César Aí Galério Estamos assistindo Aqui na cidade De Jaguarão Rio Grande do Sul Brasil Um abraço Para ti Wilson Que estamos assistindo Essa live Dessa noite Daquele É Daqui Que seja abençoada E que cada vez Cresça mais E chegue abençoada Por Deus E que Deus te abençoe Obrigado Meu amigo Ah Meu velho Que Que tempo Assistindo Essa live Maravilhosa Nessa noite Daqui da cidade De Jaguarão Rio Grande do Sul Brasil Fronteira Ah Curujuaí Olha aí Um grande abraço Ao Nilson Aí nosso Muito obrigado Deus abençoe Você e a família Aí também Uma abençoada Semana Para você Aí tá bom Nilson Aí em Jaguarão Aí palanteadinha Com nós E a Eva Diz que tomou Um litro e meio De cinquenta e um E ainda fez o vídeo Olha aí Ganhou do Chiquinho Ganhou de ti Ganhou de ti Olha aí Você com traguinha Você já começa Com as perninhas Olha aí A Eva Tomou um litro e meio E ainda fez o vídeo O Chiquinho Diz que quer fazer Um desafio contigo Borrachão cheio O seu borrachão Cabe dois litros Dois litros Sem tomar Sem tirar da boca Ah não Aí você julgia Da Eva Não Não Tomar A Cé-checar O borrachão Mas não Aí não Aí também não Na Eva Aí não Dois litros Tá louco Denise Bueno Boa noite O seu Lijui Olha aí Um grande abraço Aí para Denise Bueno Paulo Prestes Boa noite Toca uma música Com Gaúcho da fronteira Já vamos tocar Meu amigo Não sai daí Tá bom A Laor Pereira Boa noite Boa noite A Laor Deixa eu ver quem mais é Você lá Mas foi de Caipirinha Ah Tá aí Viu Acho que tem que beber Só pinga Direto Não A gente também não Aí tá louco Aí você quer amassar a Eva Aí pode chamar a ambulância Tá louco Dois litros Eva Borges Meu amigo Abrir Se for possível Manda uma música O furo da A cordiona Do alemãozinho Da cordiona E manda para o meu Grande amigo Altaído Da Laço Dedejar Muito obrigado Um grande abraço Para você E para a sua esposa A prenderangina Obrigado Eu não sei se eu tenho aqui Eva Sabe por que Eva Há pouco tempo Eu perdi Um computador aqui Queimou E eu perdi o HD Perdi o HD Com todas as músicas Eu vou ver se eu acho Na internet aí O furo da cordiona Eu tinha O alemãozinho aí Ele tinha me mandado Mas não sei se eu Vou conseguir achar Na internet aí Se eu achar Eu mando para vocês aí Senão vai toda a programação Aí Para o nosso amigo Altaíra Então Da Laço Tá bom Um grande abraço Para você também Eva De La Costa Bora ser Desafinada Gosto muito disso É verdade Renato Smith Boa noite Isso vai longe O Renato aí Grande abraço Para o Renato aí Jorim Vídeo Santos da Catarina Palenteado com nós aí Um abraço Renato Nilson César Boa noite Para nós Meu amigo Aqui da cidade Jaguarão Bota Tropeiro Velho Com Teixeirinha Opa Deixa eu dar uma olhadinha aqui É Deixa eu ver Tropeiro Velho Com Teixeirinha Subace Para Bota para nós aí Assistir meu Hélio Um abraço Nessa noite De hoje De segunda-feira Vinte e três De vinte e quatro De dois mil e vinte e quatro Um abraço Para você Aqui da cidade De Jaguarão Mandamos para você A fronteira Com o Uruguai Um abraço Para você Essa live Obrigado Do meu amigo Vamos ver se Daqui a pouquinho Já vamos colocar O Tropeiro Velho Tá bom Um grande abraço Para vocês aí Obrigado Da companhia Adão Bom Então Meu amigo Olha aí Um grande abraço Ao Adão Major Que está aí Com nós Boa noite Aqui de São Cristóvão Paraguai Ornelio Aí de São Cristóvão Paraguai Palanqueadinho Com nós Muito obrigado Um grande abraço Aí para o pessoal Do Paraguai Do Uruguai Do Chile Da Argentina Da Bolívia Que sempre Nós acompanham Aqui De todos os países Aqui da América do Sul Que acompanham Nós aqui Nós somos muito Obrigados Do carinho De vocês Tá bom Eva Zé Lacoste Quero mandar Toda a programação Para minha filha Que dia onze Estará fazendo Dezoito Aninhos Arraica Meu Deus Olha aí Põe da Regina Viu uma arraica Desse tamanhinho Né Exatamente Né Olha aí Dezoito anos Já Meu Deus Do céu Né Depois Ele não quer Ficar velho Né Nelci Carlin Mas bate Um abraço Do tamanho Do Rio Grande Daqui Da Chaca Em Quisandinha Olha aí Um grande abraço A Nelci A Nelci Carlin Aí da Chaca Em Quisandinha Né Palanqueadinho Com nós Aí Nós somos muito Obrigados Deixa dar uma olhadinha Que é que canta Para nós Francisco Varga Me pediram aqui A Laurinha Me pediu Saímos no trato E não temos No galopio Na chave Música Música Viajando muitas léguas, já começou a chegar a égua De toda parte do mundo Para avançar é ceguada, não é preciso ginete Basta apenas o relixo do cunhudo do alegre Para avançar é ceguada, não é preciso ginete Basta apenas o relixo do cunhudo do alegre Meu cunhudo tá ocupado por cento e oitenta dias Tá virado só em sabubo, cabeça, pata e miria Pra garra cria com ele, vem égua de vacaria Vem égua de santo anjo e égua de santa maria Para fazer uma injustiça, trouxeram até uma petiça O gaitante humilhia para avançar é ceguada, não é preciso ginete Basta apenas o relixo do cunhudo do alegre Para avançar é ceguada, não é preciso ginete Basta apenas o relixo do cunhudo do alegre Meu cunhudo é cabonteiro, tem o olho de serpente É método tão tranquilo que existiu antigamente Já por julho de castigo, deve ter algum parente Pra garra cria com ele, vem égua de santo anjo e 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 é ceguada, não é preciso ginete Basta apenas o relixo do cunhudo do alegre Para avançar é ceguada, não é preciso ginete Basta apenas o relixo do cunhudo do alegre Meu cunhudo é puro sangue, tem levado muita estafa Tratado a milho, quebrado, sorgo, amendoim e a pata Quando enxergam a potranca, já atira sua barrafa Tá recebendo proposta, zebra, camela e girafa Povo bom e macanudo, compre o disco do cunhudo E o Francisco Vargas autografa Era só égua pulenta, largando firme e esponquete Contente de agarracria do cunhudo do alegre Era só égua pulenta, largando firme e esponquete Contente de agarracria do cunhudo do alegre Um abraço a toda aquela gaúchada amiga da minha querida cidade do alegre Da Úrcho da Fronteira, canta pra nós Simbora pro Pobla da Carolina Eu quero, 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 eu quero vitamina Pra dançar bastante o porro da Carolina Eu quero, 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 eu quero vitamina Pra dançar bastante o porro da Carolina Eu quero, 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 eu quero vitamina Pra dançar bastante o porro da Carolina Eu quero, 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 eu quero vitamina Pra dançar bastante o porro da Carolina Eu quero mocotão, eu quero carruava Viagra congemada, amiguinha e abacate Pra aguentar o combate, no meio da folia Preciso de energia pra chegar no arremate O trono campagueiro, bagueta correntina Eu danço até a China Ficada e perna puxa, tomei nas beiradas Rebora pra esta conta E com as redes mãos da vida A gente tem uma pecoxa Ei, menino! É bem ruim! Só, só, vai, guarda A minha dá uma bacana Eu quero, 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 eu quero vitamina Pra dançar bastante o porro da Carolina Eu quero, 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 eu quero vitamina Pra dançar bastante minha forrada, Carolina Eu quero, quero, quero vitamina Pra dançar bastante minha forrada, Carolina Eu quero, quero, quero vitamina Pra dançar bastante minha forrada, Carolina Eu quero um popó, eu quero uma cruada Viagra conchevada, amigrinha, abacate Trago em teu combate, tudo mesmo, a folia Preciso de energia pra chegar no arremate No tempo da cordona, a noite vai passando E as moças me apertando, parece um alicate Depois de beber umas, quem é que não aponta? E quando cê dá conta, já é hora do mate Tá na hora de embarcada, aberta, tá quieta, tá quase lá, hein? O quê? O ator, tem linguiça? Eu quero, 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 quero me tapinar Pra dançar bastante, eu não vou lá na Carolina Eu quero, 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 eu quero me tapinar Pra dançar bastante, eu vou lá na Carolina Mas eu quero, 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 eu quero me tapinar Pra dançar bastante, eu vou lá na Carolina Eu quero, 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 eu quero me tapinar Pra dançar bastante, eu vou lá na Carolina Eu quero um mocapão, eu quero uma voada Viagra, congepada, amendoim e abacate Pra aguentar o combate, no meio da folia Preciso de energia pra chegar no arremate O trânsito da cordeona, a noite vai passando E as moças me apertando, parece um alicate Depois de beber umas, quem é que não aponta? E quando você vai contar, é hora do mate Tradição, causos e músicas do canconeiro gaúcho Repontando tradições Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Maria Corrêa Olá Maria Grande abraço para Maria Para o Sr. Laudelino Também para a Dona Santina E para toda a família Então Deus abençoe E toda essa família Que está no nosso coração E ela diz aqui Boa noite amigo Alberi Como está a Regina Eu estou melhorando E agora ela está ficando mais ruinzinha E as meninas também gostariam de escutar Essa música linda do tropeiro velho Um abraço a todos vocês Já é a próxima agora Maria É a próxima, o pessoal já está me pedindo E a Eva diz aqui A Raica vai fazer 18 801 Ela 18 E nós 801 Eu e a Brenda Regina quase 801 já Antônio Christian Opa, boa noite Aqui de Prodentrópolis Paraná, Brasil Se possível roda aí a música Com o saudoso Teixeirinha Saudoso Amor Olha aí irmão Não sei se eu tenho essa aí Mas se não achava Vamos procurar aí No primeiro goceco da esquina E já rodão para vocês Tá bom Antônio? Maria Luísa Balardinho Boa noite amigo Tudo bem? Hoje não tenho muito o que falar Ofereço o programa De hoje para todos os ouvintes Abraço Obrigado querida amiga Maria Luísa Balardinho Vai para toda a família Balardinho Então né? Para todo seu irmão Para seus irmãos aí Que Deus abençoe vocês sempre Tá bom? Maria Luísa Balardinho Grande abraço para você Gessi Francisco Boa noite Tudo de bom para você Sou de Alçamira Do Paraná Não perco um programa Manda para nós A música Velho Casarão Alberi Você parece com o saudoso Teixeirinha Demais Gessi Não sai daí Eu vou mandar para você Daqui a pouquinho Deixa eu tocar aqui O Velho Casarão Aliás o Tropeiro Velho E depois já coloco O Velho Casarão Para vocês aí Tá bom? Muito obrigado Da companhia Deus abençoe vocês sempre Tá bom? Muito obrigado Por acompanhar Nessa programação Né? É sempre junto com nós Ainda sou muito obrigado Que Deus abençoe vocês todos aí Campeiro Fernandes Meu amigo Meu irmão Lá da Curitiba Aí para lancheadinho Com nós Né? Grande Campeiro Fernandes Né? E o grupo Crioulos de Galpão Né? Sucesso para vocês aí Meus amigos É... Aí Campeiro Fernando Né? É um grande sucesso Abraço para vocês aí Que Deus abençoe vocês sempre Nessa trajetória aí Tá bom? É você lá Olha o que estou assistindo Olha aí Aí você está chamando o povo aí Gabriel Julián Boa noite Manda uma música Para o Valdeci Julián Juliane A toda a sua turma Estamos em São Miguel do Oeste Grande abraço para o amigo Seu Gabriel Um grande abraço para o senhor Né? O pai do Valdeci daqui Né? Um grande abraço para o senhor Aí vai toda a programação de hoje Para o senhor O Valdeci já mandou uma música Para o senhor aí Com o Teixeirinha Né? Que Deus abençoe vocês aí Uma armada grande de saúde Paz e felicidade Tá bom? Senhor Gabriel Deus abençoe aí Muito obrigado pela audiência Aí Aí em Santa Catarina Palanqueadinho com nós Ainda sou muito obrigado Deus abençoe o senhor E a sua patroa aí Tá bom? Deixa ver quem mais aí com nós Rodrigo Gaiteiros aí com nós Cristiano Brito Estou assistindo aqui em Santo Augusto Roda a batata Quando chego em No rodeio Quando chego no rodeio Ótima semana Tudo sucesso Obrigado Cristiano Brito Um grande abraço Rodrigo Gaiteiros Está aí com nós Um grande abraço Ao Rodrigo Gaiteiros Santa Prates Boa noite amigo Abençoado por Deus Para vocês Obrigado Minha querida amiga Santa Prates Jacinda Costa Lá do Rio Grande do Norte Está aí palanqueadinho Com nós Boa noite amigo Um abraço para você A família Obrigado querida amiga Um grande abraço para você A família aí também Aí no Rio Grande do Norte Né? Que Deus abençoe vocês sempre aí Tá bom? Obrigado pela companhia A Nair Paz Lopes Boa noite aqui de Caçapava do Sul Segunda capital Farrompilha Grande abraço É verdade O Nair Um grande abraço para você E para toda a família Aí em Caçapava do Sul Né? É Além disso Ainda tem as minas De ouro Né? É Eu e Chiquinha Né? Hã? Foi abandonada já As minas lá Não Mas nós vamos garimpar lá Nós vamos achar ouro Lá nós vamos achar Né? Hã? É Leva aquela maquininha Que tu sei lá Bum 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 É Hã? Nós vamos achar carvão Nós também tem carvão Não Lá 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 sem minas Lá em Caçapava Sem minas de ouro Não Foi abandonado Né? Mas tá Mas ele é sem lá Marinha Marinha Noice Riba Grande abraço Santa Praça Aí palanqueada Com nós Jacinda Costa Um abraço Para a Prenda Obrigado Querida amiga Tô repassando já A Eva tá rindo aqui Né? Tá rindo Porque não é você Eva Né? Eu e a Prenda A gente já sempre chegando Oitenta e um Sim, né? Jota Gonçalino Boa noite amigos Boa semana A todos aqui Em Cascavel Tá muito calor Forte abraço Pois aqui também Meu amigo Jota Gonçalino Aqui também Né? Nós estamos com calor Eu tô desrescendo Aqui Tô tomando chimarrão É quente aqui Né? Serve pra me ligar o ar aqui Mas daí Aí que a gripe não vai embora Não posso ligar nenhum Aqui, né? Se eu ligar um ar aqui Aí eu sou morso Né? Aí eu sou morso Não sei Não sei como ligar Nem Claudinho da Cruz Buena de Galdério Francisco Beltrão Paraná Palanqueadinho Com nós Eu sou muito obrigado Grande abraço Pra vocês todos Aí Francisco Beltrão Né? Alberim Silva Meu xará aqui Boa noite Meu xará Depois de um acampamento Farropilha Louco de especial No rancho Na escuta Forte abraço Meu xará aí Né? É Meu xará Estava acampado Na semana Farropilha Né? Estava com a loja De pinxas dele lá Né? Eles que vendeu Até os palanques Do acampamento Tudo lá Né? Não sobrou nada Na loja dele lá Vendeu tudo Né? É Parabéns aí Ao Alberim Silva Né? E também Grande artista Grande cantor Né? É Já vamos daqui a pouco Rondar uma música Tua aí Tá bom Meu xará? Um grande abraço Pra você e a família E um bom descanso Né? É E vê se não cansa muito Contando dinheiro Né? É Porque depois de uma venda Dessa O Chiquinho Quem estava me dizendo Que eu não pude Não pude sair de casa Na semana do Farropilha Estava ruim Foi a primeira semana do Farropilha Que eu não pude sair de casa Né? É Depois de muitos anos Aí Foi uma das primeiras Semanas do Farropilha Ah não A segunda Né? Porque quando a põe da Regina Estava doendo Também não pude sair Né? Faz umas duas semanas Farropilha Dois anos Que eu não consigo Acompanhar mais nada Né? Mas segundo o Chiquinho Que andou aí Pro Parque da Harmonia Ali Né? Onde vocês estavam Acampados lá Eles Olha o Albeir Silva lá Né? O Teu Xará lá Vendeu tudo Que tinha na loja Até os palancos Que foi arrancando Lá dentro da loja Lá e foi vendendo Né? Ai O Chiquinho O Chiquinho é fofoqueiro Né? É Mas Espero que tenha feito Uma boa venda mesmo Ademir Teles Muito bom O programa Obrigado Ademir Grande abraço Para você A família Márcio Boa noite Esse casal Abençoado Estamos na escuta Aqui em Curitiba Abraço Obrigado Márcio Márcio Aí palanciado Com nós Muito obrigado Em Curitiba Ademir Letoni Boa noite Estou assistindo Aqui No Paraguai So So Ademir Letoni Um abraço Obrigado 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 meu amigo Ademir Aí no Paraguai A grande audiência Nossa Aí no Paraguai Um grande abraço Para vocês Todos Nosso muito obrigado Deus abençoe Vocês Todos Tá bom Meu amigo Ademir Deixa ver Quem é que vai cantar Ah A outra Deixeirinha Vai cantar Para o nosso tropeiro Velho E depois Vamos acender Os pedidos Aí aos poucos Saímos Nos troços E voltemos No Galá Para o nosso Que hoje é Só segunda-feira De trabalhar Põe Danças Deixou Um boi Na estrada Agora Não pode Mais Seu corpo Velho Cansado Às vezes Fica Caducando Começa A gritar Com o gado Reira Boi Reira Boiada Se assusta E recolha O sentido De novo Fica Calado Este Velho De Oitenta Muito Pra mim Representa Ouça É o meu verso Rimado Trompeiro Velho Que tanta Tristeza Esconde o rosto Nada Do chapéu Olhos Travados No fogo Do chão Olha a fumaça Subindo O pro céu Quebra De um tapa O teu chapéu Na testa Esqueça Os teus Oitenta E janeiros Repare Os campos Lá Vem A boiada Pela estrada Gritando Tropeiro Tropeiro Velho Não levanta Os olhos Não tem mais Força É o peso Da idade Acabrunhado A beira Do fogo Está morrendo De tanta Saudade Acabrunhado Brasil O parque Espora Me dá o cavalo E o otero Completo Vou continuar No teu lugar Tropeando Tropeiro Velho Levantou Os olhos Sentado Mesmo Me abraçou Chorando Beijou meu rosto E foi fechando E foi fechando Os olhos Me entregou Tudo E morto Caldou Morreu feliz Porque vou Continuar As tropiadas Que ele tanto Amou Morreu feliz Porque vou Continuar As tropiadas Que ele tanto Amou Interrei E na beira Da estrada Pra ver A tropa Que passa E se vai Leão Na cruz Vocês vão Saber Tropeiro Velho Era o meu Próprio Pai Adeus Meu pai Tropeiro Dos pandas Teu pensamento Cumprirá Teu filho Estou fazendo Aquilo Que Fizestes E tua Boiada Em cima Do lumbilho Tropeiro Velho Hoje Descansa Em paz Estou fazendo Aquilo Que ele Fez Os anos Passa Também Fico Velho Vou Esperando Chegar Minha Vez Os anos Passa Também Fico Velho Vou Esperando Chegar Minha Vez Em Corico Malazar Pilar Me Fui um perigo De haver transformação Meu velho tinha pedido A idade A idade foi chegando E eu fui ficando esquisito Fui galão Parei Roteiro Hoje Sou um velho feio Mas já fui novo e bonito Meus 25 Meus 25 Olhando Não acredito Hoje Eu tenho saudade De quando Era Dormir Não Escapa Não Escapa O tempo Da Dormir Só me Olhe Nessa Poco Quanto Eu Era Bonito Na vida Não Tendo Pensa Sigo Bem Velospacito Não Vou Não Matro Pelo Nem Me Assusto Deirito Não Sou Gênio Com Ninguém Meio Meio Solito Fui Galão Parei Roteiro Hoje Sou Um Velho Feio Mas já Fui No Vim Bonito Meus 25 Olhando Não Acredito Hoje Eu Tenho Saudade De quando Era Bonito Não Escapa Não Escapa O tempo Da Dormir Sobe Aí Nessa Poco Quanto Eu Era Bonito É Albeir Albeir Silva Né Essa Aqui É A Última Do Albeir Silva Não Focha O Garrão Isso Aqui É Lançamento Do Meu Amigo Meu Chará Albeir Silva Vamos Zobrindo Zobrindo Chapéu campeado, seu estilo bem campeiro Nos costumes do foneiro, cantão da conservador Ter qualidade, ter coragem, ter respeito Uma estampa atrás do jeito criado no interior Sempre que o chato não mostra a bota e a espora Levantando a perna aurora, preparando o chimarrão Depois do mate, tem a lida no galpão Ensina seu alazão, que a semana tanto apara Um grande peda, caúcha o tempo por santo Índio dá muito talento, levanta o clarear do dia De toda lida, o campo é no galpão É nunca trouxa o garrão, tem vibra a lança em um dia E neste embalo de vaneira, eu convido para cantar comigo O campeio do Rio Grande, chega pra cá, Malverdorai A lida bruta é distorcido e ligeiro A meia e cura o terneiro, a porta pra marcação Por tradição, da rédea e abre o calabo Que se escuta o estado, que a lenda pra castração Depois da lida, retorna para o galpão De sombordo, de chão, sapé, campado, de trão Vai pro pandrego, que parrei a noite inteira Com o caço da maneira, vai se ajeitando na mão O grande é taura, caúcho cento por cento Índio de muito talento, levanta o clarear do dia De toda lida, no campo é no galpão É nunca trouxa o garrão, tem vibra a lança em um dia Falando em raça, em quantia, em alfalo, em alber e silva Esse missioneiro, um palo, eu agradeço Pelo convite e poder dividir a sereste contigo, meu irmão Eu te agradeço, grande caúra, porque crente Hoje são todos dando conta do recado Não certo em falta, não brano, mas tantos remangueirões Pelos galpões, na lida, tanto fora Até no time, na esfora, e no bater dos tisões Vem a cavalo, em defesa do seu frito Não liga pra um bom vernilco, que sempre aventou o recuxo Não, 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 por onde é que é caliente Esse é um paura do rio grande, é verdadeiro caúcho Um grande taura, caúcho, cento por cento Índio de muito talento, levanta o clarear do dia De toda lida, no campo é no galpão E nunca frouxa o garrão, tem fibra, arrasta em plantiga Queremos agradecer a todos os ponteiros que divulgam a nossa tradição no sul do país Alô, alô, queridos ouvintes do programa Repontando Tradições Aqui é o cantor Walter Moraes Tu está ouvindo o comunicador Alberi de Matos O Teixeirinha da Serra Gaúcha Um abraço do Walter Moraes O tema de Gaúcho é mais ou menos Gaúcho, Alberi e o Chiquinho a apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Grande Valter Moraes, né? Grande Alberi Silva e Valter Moraes aí com esse lançamento dessa música aí, né? Valdevino, cor-seuta, refrigerador, máquina, lavar roupa, CV, micro-ondas, eletrodomésticos em geral Telefone do Valdevino é 054-999-9383-382 Ou 054-3027-3420 Cabeleireiro Borges, meu amigo, cabeleireiro Borges Cortou meu cabelo hoje, ficou excelente, né? Eu estava já que nem aqueles veinho cabeludo, né? Arcadinho, cabelo arrastando no chão, né? É, é, barbaridade, né? É, que nem o Chiquinho, né? O Chiquinho já tem só os ondulados, né? É, só do lado, né? Eu estou indo para os ondulados também, né? Cabeleireiro Borges, né? Meu amigo cabeleireiro Borges Sadeu Borges Na Avenida Rio Branco, 1236, bairro Rio Branco, Caxias do Sul Se você quiser agendar pelo telefone É 054-999-8818-82 E se quiser fazer as chaves, né? Perdeu a chave do seu carro Corra lá fazer, né? Corra lá, faz a chave na hora para você, né? Eduardo Gás de Santa Corona É meu amigo Valdecir, né? O Valdecir e o Eduardo em Santa Corona Os representantes do melhor gás de Caxias do Sul O Lique Gás 054-3214-83-87 Ou 054-991-3595-63, né? É só falar com o Valdecir ali E eles têm água mineral também, né? Água boa por demais Representante da erva massa de Amancina para Caxias do Sul Carlos Desante, na rua João Beto e Camilo 104, bairro Caxias do Filho Fone 054-3213-1425 Ou 054-999-104-9401 Esses aí são uns dos nossos apoiadores culturais aqui da Rádio Carreça Velha E o nosso amigo Gonçalvinho, né? O Gaúcho Gonçalvinho mandou um áudio aqui para nós nos apesar Vamos ouvir Meu amigo Alderir de Mapos Muito boa noite Boa noite para a prenda regina Um abraço, bom descanso Boa programação Obrigado, Gonçalvinho Um grande abraço para você e a família também, meu amigo, né? Na Semana Farroupilha, ele deve estar cortado de Arte de Gaisa também, né? Grande abraço para o Gonçalvinho aí, né? Aí, que tem um programa aí na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, né? Em São, né? A gente... E é um grande artista, grande amigo, né? Em São, vai um abraço ao Samanho do Rio Grande aí para ele, né? Para o Gonçalvinho, que está palanqueado com nós aí, né? Nós somos muito obrigados Deixa eu ver agora aqui nos... Aqui nos apesar, já olhei Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora na... É... Patricinei e Roberto Não, deixa eu ver aqui É... Tá certo, tá certo aqui Patricinei e Roberto Boa noite, boa noite Patricinei e Roberto Seja bem-vindo, amigo Obrigado pela companhia Deixa eu ver quem mais Santa Praça está aí com nós também Nós somos muito obrigados pela companhia da Santa Praça Deixa eu ver a dona Mariana Serribas Aqui é João Duarte Boa noite Lasca de Caxia do Sul Roda Zé Mendes É... Cantando Minha Palmeira Olha aí Já vamos mostrar pra você, João Duarte Obrigado pela companhia O João Duarte A ele... É... É... Palanqueadinho com nós aí em Caxia do Sul Leone Pereira É... Boa noite Tudo tranquilo Manda um abraço pra nós Pereira de Caxueira do Sul Olha aí, um grande abraço aí pro Leone Pereira A ele de Caxueira do Sul Palanqueadinho com nós Muito obrigado Eloir Lima Sou fã Obrigado, meu amigo Eloir Grande abraço pra você e a família Carlos Lisandra Silva Boa noite pra vocês Sou de Sapiranga Deus abençoe vocês sempre É... 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 Um grande... É... Um abraço pra vocês aí É... Caio Lisandra Silva Aí palanqueadinho com nós Aí em Sapiranga Né? Nós somos muito obrigados Deus abençoe sempre Clorice Costa Boa noite Manda uma música Fundo da Grota Pra nós Na... Barra Jaquirana E pra vocês Obrigado Querida amiga Clorice Olha aí pra Jaquirana Né? É... Jaquirana Rio Grande do Sul Aí palanqueadinho com nós Nós somos muito obrigado Grande abraço É... É... Lemos da Silva Boa noite Meu amigo Estou assistindo Em Sinopoli Mato Busso Obrigado Amigo Obrigado Um grande abraço pra você e a família Nelson Corrêa Boa noite meu grande amigo Como é que tá? O senhor Tudo bem? Tamo junto Obrigado Nelson Por aqui estamos melhorando Estamos melhorando Né? Temos meio mais pálido aqui do que defunto Depois de três dias mortos Né? Mas estamos melhorando Temos melhorando Né? Eu quero saber como é que você tá Meu amigo Depois de duas cirurgias aí Né? Nelson Corrêa Depois de duas cirurgias Uma em cima da outra Aí Né? Não é fácil Né? Eu ainda Ainda tenho que me contentar Aí com o estado de Covid Né? É... Eu achei que o estado de Covid Ia me levar Nessa vez Né? Mas graças a Deus Não Dionísio Manco Boa noite Abelinho Dionísio Vicente Manco De Poços de Caldas Minas Gerais Olha aí Adoro ouvir a música gaúcha Deus abençoe Abraço Obrigado Dionísio Manco aí De Minas Gerais De Poços de Caldas Aí palanqueadinho Com nós Nosso muito obrigado Deus abençoe vocês Né? Ou da família mineira Aí Que acompanha nós Aí, né? Cirinê Rigon Boa noite aos amigos Boa noite Cirinê Rigon Aí de Galópolis Palanqueadinho Com nós Muito obrigado Grande abraço Para você e a família Diego Euríques Pode pedir uma música? Claro que sim Meu amigo Diego, né? Fique à vontade Aqui quem manda é vocês Não sou eu, né? Eu faço uma playlist Né? E dentro do Pursiva A gente toca Todas as músicas Que vocês pedirem aí, né? Dentro da Da nossa tradição gaúcha Aí, claro, né? É... Vocês podem Pedir à vontade Aí que a gente toca, né? É... Narciso Martins Olá, boa noite Narciso Martins Fora do Iguaçu Paraná Narciso Muito obrigado Da companhia Grande abraço Deixa eu ver quem mais aí Clonice Quero ouvir uma música Fundo da Grota Para... É... Meu irmão, né? De... De Onizete De Jaquirana Olha aí Vamos ver se nós conseguimos Rondar ainda Eu gostei da decoração Do estúdio A rádio é muito bacana Obrigado Narciso Né? É... Aqui é tudo É... Tudo presente Que eu ganhei Fui depilurando aqui Né? Tudo presente Que eu ganhei Não sei nada Que eu tenha comprado aqui Né? Nada, nada, nada Né? É... Berenice Geraldi Berenice Geraldi De Passo Fundo Um abraço Ô Berenice Minha conterrânea Aí de Passo Fundo Pra lancheadinha Connosco Nosso muito obrigado Arthur Rosa Na escuta Ponta Grossa Paraná Ô meu amigo Arthur Nosso muito obrigado Um grande abraço Pra você e a família Pedro Lamachimiano Boa noite Sucesso pra você Obrigado Pedro Um grande abraço Pra você e a família Deixa eu ver quem mais Está aí com nós Não temos mais ninguém Só nós vamos rodar aí Velho Casarão Que o pessoal pediu Quando tem cheirinha Saímos no sol Se você Vamos no galopio Nossa Senhora Daí E depois Vem nosso amigo Gonçalvinho Vai contar pra nós aí Velho Casarão Já quase que a gente É um grande abraço Da grande figueira Assombrando o velhado Se ela falasse Contava a história De quem lhe plantou Há um século passado Mas como eu sou neto De quem lhe plantou Eu conto a história Casar é malado Nas suas faredes Tem furo de bala Das revoluções Que a história fala Serviu de trincheia A varanda E a sala Pra ser o consultor Meu avô Afamado Ali meu avô Doze filhos criou Sou filho de um Que empunhou a bandeira Meu avô Morrendo Ficou Meu pai Mandando Na estância Pela Vida Entrira Meus filhos Foram embora Pra outra querência Ficou Casarão Que foi sempre Princheira Na frente O meu pai Seu chimarrão Tomava Comigo No coro Ele Me embalava Com a minha mãe Os dois Cantarolavam Para me morrer Na sombra Da fideira É o tempinho Que não volta Lá por trinta e dois Houve outra revolta As forças Chegaram E foram Embatindo Meu pai Minha mãe Abraçaram As luzes Velho Casarão Outra vez Resistindo Lá do meu berço Eu saí Catinando Pra ver E ouvir A bala Zunindo As forças Recuaram Acabou A desgraça A figueira Grande Abafou A fumaça Meu pai Te mostrou Ter ficado Com a raça Do meu Velho avô Que brigava Sorrindo Ele sorria E acordando O fundo Barbaridade Casarão Querido Da grande Figueira Ali Fiquei Moço Facene Faixola Meu pai Me ensinou A ser Um cantador E o primeiro Acorde De uma Viola Depois Veio a morte E levou Os meus pais Saí Pelo Mundo Minha Fuma Rola Quando eu Ficar Velho Velho Casarão Volto Pra contigo Tomar No chão Da grande Figueira Que é o meu Caixão E pra Minha Alma O céu Todo Esmola A No chão O céu A CIDADE NO BRASIL 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 Jô Chimar Ferreira Lá da Paraíba Palantirinho com nós aí Boa noite amigo Averi Boa noite Jô Chimar Um grande abraço pra você Pra dona Josselma Pra prendia Ana Luíza Pra todos aí da família Aí na Paraíba Palantirinho com nós aí Nosso muito obrigado Grande abraço pra você A família O Baiçaca Fundo da Grossa E depois vamos Tocar uma do Teixeirinha Especialmente Querência Amada Vai aí pro nosso amigo Lá da Paraíba Jô Chimar Que gosta muito Das músicas do Teixeirinha Fundo da Grossa A pedido Mateando ao pé do Brasilho Conto causos e amedot E o fogo velho campeiro Me aquenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Vem o do fundo da grota É de alma e de coração Que vale a sua maneira Em homenagem A todos os amigos e fãs Que apostaram na maneira Fundo da Grota Fui criado na campanha Em rancho de bala e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Quando eu criei arrebentado Dormindo pelos galtonos Cargo de um fogo Deixando com os cabelos E fumaçado E fumaçado Quando rompe a estrela d'alba Aquele pachareira É quase no clã de alvia Meu pingo de arrembro Ele chama a estrevaria Quanto uma saracura Vai cantando em pulverada Escuto o rindo do soro E lá no piquete Relencho com outros dordilhos Da boca da noite Me aparece E uso o rio E vem de japão É toda a casa Pra enxergar Com a água pecada Uma cama de perango Me acordo em madrugada Eu escuto uma novelada Acordo no banhadão Eu não criei chupibagual Honrando o sistema antigo Panelo, feijão, mexido Com boca graxa e sem sal Quando rompe a estrela d'alba Aquele pachareira É quase no clã de alvia Meu pingo de arrembro É brincha na estrevaria Quanto uma saracura Vai cantando em pulverada Escuto o rindo do soro E lá no piquete Relencho com outros dordilhos Da boca da noite Me aparece E uso o rio E vem de japão É toda a casa Pra enxergar Com a cachorrada Da boca da noite Parmão bloqueada, decalo No meu banco novo estalo Eu sigo a minha acompanhada E o martelo diz o meu sabiado Boa e me espanta o cavalo Quando rompe a estela d'alva A canta chaleira é quase no clareugia Eu brigo de arreio, revinchando a esprevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleira Escute o brito do som E lá no piquete, revinchando a esprevaria Na boca da noite me apareça e eu sorri E me jantar com a década, boiteca, boatecada Lá no centro do cabão Foi supiado no mundo No mato encheu ao jacu Grito alçada nas pitanga E bem na costa da sanga Era a vaca e o bezerro Barulho do sincero Eu encontro os bois de canga Quando rompe a estela d'alva A canta chaleira é quase no clareugia Eu brigo de arreio, revinchando a esprevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleira Escute o brito do som E lá no piquete, revinchando o outro tordilho Na boca da noite me apareça e eu sorriro E vem me jantar com a década, boiteca, boatecada Temperatura 21 graus Querência amada O chote que eu canto agora Na voz que do peito sai É uma homenagem sincera Em memória do meu pai Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência O meu Rio Grande de tantos mil Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada Querência amada Dos parreais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho O meu Rio Grande do Sul O meu Rio Grande do Sul O meu Rio Grande do Sul E quero tanto Amada, planície, serra, os braços que me puxa Da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra Ei, saudade da minha terra, meu grande amado Ouve o teu cantor que canta com o coração Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova, com essa bem macho e guapo Nas minhas veias escorre, com sangueiro e de farrapo Deus é gaúcho, despora em mambo Foi maragato, ou foi ximango Que nem chamada, meu céu danil, desse rio grande e girante Mais uma estrela brilhante, na bandeira do Brasil Deus é gaúcho, despora em mambo Foi maragato, ou foi ximango Que nem chamada, meu céu danil, desse rio grande e gigante Mais uma estrela brilhante, na bandeira do Brasil É pra ti, meu velho pai, que estás lá nas alturas Escutando o teu filho, cantando pra ti e pro teu rio grande também Gaúcho, Alberi e o Chiquinho, apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Tem uma devolta, né? É, o calor continua, né? 21 graus, né? Já são nove horas, nove e pouco já, né? É, e continua 21 graus nesse momento Aqui, segundo o clima-tempo Aqui na Serra Gaúcha, aqui em Caxias do Sul Paulo Abuquerque, boa noite Paulo Abuquerque, passo fundo Opa, olha aí, um grande abraço a Paulo Abuquerque O Arthur Gasperin Alberi, o meu cantor favorito É o Seixeirinha Olha aí, é, o meu também, né? É, esses tantos outros aí Eliane Melo, boa noite Alberi e Demarço, boa noite Eliane Seja bem-vinda, obrigado pela companhia E ela diz aqui, ó Chimarrando, isso é bom demais É, Chimarrando é companhia de vocês aí, né? Isso é que dá vontade a gente tomar chimarrão Maria Norte de Liba, vamos que vamos Qualhada, não frouxamos Não frouxamos, olha aí Um grande abraço a Dona Maria Olha quem vai cantar agora, Dona Maria É o gaúchinho missioneiro, né? Ele que vai cantar agora É o seu bebê aí, né? Maria Melo, boa noite Amigo Alberi, tudo certo? Um abraço Maria, muito obrigado pela companhia Um grande abraço pra você e a família Maria Melo aí com o nó, né? Helena Rossini, linda demais Olha aí, eu sei que a Helena gosta dessa música Querendo ser amada Quem não gosta, né? Maria Cavalcante, boa noite Alberi, que Deus abençoe você e com seus familiares Estou ligadinha já aqui em Castalão, Goiás Um abraço Maria, muito obrigado pela companhia Deus abençoe você aí em Castalão Você e a família, né? Seu cheirinho é o melhor, diz aqui o Arthur, né? Helena Rossini, adoro essa música Helena Melo, boa música linda Um hino nosso Rio Grande do Sul Viva o Rio Grande do Sul É verdade Um grande abraço, Helena Maria Cavalcante Eliane, aliás, não é Helena Eliane, né? A Eliane Melo, né? A Helena, a Rossini é lá em cima Aqui é a Eliane Melo Que está aí com nós, né? Maria Cavalcante está aí com nós também Deixa eu dar uma... A Clonice Costa, cadê? A Gaúcha ao lado aí Achei falsa Não, ela está hoje com uma gripezinha Está se curando de uma gripezinha Sexta-feira vai estar aqui Se Deus quiser, né? Mulher Gaúcha, linda essa música É verdade, né? Querência amada Meu Rio Grande do Sul A Eliane Melo É, é isso aí, né? Wagner Cécone Boa noite, amigo Wagner César de Melo Aliás, Wagner César de Melo Boa noite, amigo Abenim de Márcio Teixeira da Serra Um grande abraço Um grande quebra-costela Para o amigo E também um quebra-costela Ao nosso amigo Jorge Melo Opa! É verdade, né? Ação da família Melo Especialmente Eles dão aí para você, Wagner E também para o Jorginho Aí, né? Magna Magna Gama Boa noite, amigo Alberia Abraço de Porto Alegre Obrigado, Magna Gama Aí, palanteadinha com nós Aí de Porto Alegre Um grande abraço Arthur, você mora em qual parte de Caxias? No Vila Lobos, meu amigo No Vila Lobos No bairro Vila Lobos Aqui em Caxias do Sul Celina Martins Boa noite Sou de... Opa! Atualizou aqui Sou de... Deixa... Opa! Onde é que eu estava aqui? Nossa, agora não Celina Martins Boa noite Sou de Rosário do Sul Adoro assistir esse programa Muito bom Um abraço Obrigado, Celina Grande abraço pra você também Ao seu... Bom retiro Santa Catarina Boa noite, seu Alberia Boa noite, meu amigo Alceu Grande abraço pra você, a família Magna Gama Amigo Alberia Temperatura de 24 graus em Porto Alegre Quente demais Barbaridade, né? Pois é Eu estou achando quente aqui Com 21 Imagina vocês com 24 graus aí, né? Meu Deus do céu, né? Maria Cavalcante Melhoras pra ela Com certeza Deus está cuidando dela Com muito carinho Com certeza, né? Maria Cavalcante, né? Que Deus abençoe a todos nós, né? Magna Estima ou melhoras A prenda Regina A benção da saúde, amiga Olha aí Grande abraço aí, né? A prenda Regina Essas prendas aí Que estão Preocupadas contigo aí, né? Zé Glória Boa noite Guarinhaçu Espírito Santo Para todo Gaúcho Obrigado, meu amigo Zé Glória E palanqueado Com nós lá do Espírito Santo Elia de Melo Obrigado pelo carinho Mencionar meu comentário Abraço ao Beli Demastos Abraço a prenda Regina Melhoras pra ti Obrigado, querida amiga Eu peço desculpas Se às vezes a gente Não lê algum comentário Porque às vezes A internet não mostra Aqui pra nós, né? Fica oculto, né? Depois é que aparece Eu fico sentido, né? Mas às vezes acontece isso Então eu já peço desculpas Se eu não li algum comentário Vai escrevendo Se eu não li Vai escrevendo Que uma hora aparece aqui pra mim Valmir Ramos Boa noite, meu amigo Aqui é de Bento Gonçalves Olha aí Um grande abraço ao Valmir Ramos Aí de Bento Gonçalves Palanqueadinho com nós Hoje Nós tivemos bastante Aqui no Zap Zap Pessoal de Farropilha E Bento Gonçalves, né? Marcelino Estou gostando de ouvir O programa Obrigado, Marcelino O Marcelino Que aí Palanqueadinho com nós Aí, né? Sinópolis Olha aí, ó Um grande abraço Deixa eu ver Quem é que eu disse Que ia cantar O Gaúcho e o Missioneiro O Gaúcho e o Missioneiro Canta pra nós aí Vamos lá Essa vai pra Dona Maria Minha cantiga tem gosto De pão com banha E na campanha Ela tá por medo de um muri É o charque velho Sacudindo na fumaça É toda errasta Numa templa Guaraní Minha cantiga Que jamais flocha o galhão Vem doutorão Lá lá que vem Que é o missioneiro Fim de semana O vício das da rapariga É um batecoxarinha Regalou carreira Fim de semana O vício das da rapariga É um batecoxarinha Regalou carreira Minha cantiga Pega um trate cadenciado E o nosso estado Se arremangar Pra escutar Em qualquer parte Eu este pão Pão nele arreio Pendouro o reio E dentro a cantiga Passar Minha cantiga Vem rolar Lá no bala Pois trai na mala Verso chucro de poaz No fim de tarde Larga De tudo e mateia Junto ao corombo Que há tempo De chovará Nos fim de tarde Larga De tudo e mateia Junto ao corombo Que há tempo De chovará Minha cantiga Vem rolar E o rende de lança E bala A sabaguala Vem da devolta E degola Maldonha Paz Escaracusa Na querencia Não tem violência Junto ao viver Bem paixosa Minha cantiga Mata Está encostado De rio Onde o bugio Por ali Falou seu trono É cachoeira Sempre fazendo Barulho E o seu mormulho Vem rolar Noites de sono É cachoeira Sempre fazendo Barulho E o seu mormulho Vem rolar Noites de sono Minha cantiga Vem rolar Vem rolar E a natural Sae bella Te reto Cuanto por vivo Sigo palanquiendo rima E a gaita E grima Largo Pando Popopo Cuanto por vivo Sigo palanquiendo rima E a gaita E grima Largo Pando Popopo 21 horas e 24 minutos Temperatura 21 graus 21 horas e 24 minutos Os Monarca, Brasil de Bombacha Após muito tempo guardando os limites do sul do Brasil O gaúcho migrou para o norte e do norte mudou o perfil Deixou para trás a campanha e a beleza dos campos dobrados E se foi a buscar nova vida numa terra de mato fechado Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras Só quem parte é quem sabe da dor E deixar o seu pai e sua gente As lembranças rebotam ao redor Só o forte consegue ir em frente Nos Pessoelos vão laços de afetos E a honra de ser o que são Os centauros das bandas do sul E o povo guapo criado em galpão Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras Ao chegar no torrão de seu gosto Concemeando alegria e respeito O trabalho em seguida dá fruto E o fruto é um consolo pro peito Um mate quente, um mate gelado Chimarrão ou então tererê Os costumes vão sendo mesclados Num país com sotaque de tche Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras Essa vai pra todos os gaúchos que estão espalhados por este Brasil Quando bate a saudade da minha Nos galvérios tão longe de casa A corpona resmunga num rancho E o churrasco respinga na brasa No alicerce de algum CTG O rio grande campeiro floresce Aos gaúchos de alma pioneira Como ouvido o Brasil agradece Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras 29 horas e 28 minutos Tradição, causos e músicas do cancioneiro gaúcho Repontando tradições Gaúcho, Alberi e o Chiquinho a apresentam Repontando tradições Alô, alô, queridos ouvintes do programa Repontando tradições Aqui é o cantor Walter Moraes Tu está ouvindo o comunicador Alberi de Matos O Teixeirinha da Serra Gaúcha Um abraço do Walter Moraes Obrigado, Walter Moraes Um grande abraço a este grande artista Walter Moraes Eu tenho um microfone aqui dando microfonia Marcellino, estou gostando de ouvir o programa Obrigado, Marcellino Zé Glória, você é mil Obrigado, Zé Glória Grande abraço para você e a família Arthur Gasperin, meu pai trabalha com a Serra Planagem Ele está sempre aí trabalhando no Vila Lobos Vai um abraço para o seu pai então aí, meu amigo Arthur Gasperin, né Zé Glória, essa rádio é mil Obrigado, Zé Glória Grande abraço Wagner César Toca a música Gaúcho Raiz do Baitaca Vamos ver se dá tempo, meu amigo Se não der, sexta-feira nós tocamos, né Sexta-feira nós estamos aqui no mesmo horário, né Às 19 horas A gente começa o programa Repontando tradições Na sexta-feira aqui ao vivo para vocês, né Se possível, uma música do Saudoso Porca-Véia para você E para a Brenda Regina e a todos que estão na escuta Diz a Magda Magda, não sei se vai dar tempo Mas vamos ver se ele consegue rodar Tá bom, Magda? Obrigado, Deus abençoe você Ademir Miguel, boa noite Boa noite, Ademir, seja bem-vindo Wagner, estou aqui no meu rancho com o chimarrão cevado E palanqueado na programação do amigo Olha aí que coisa boa, que coisa linda Meu amigo Wagner Aí vai aquele abraço do tamanho do Rio Grande O Arthur diz aqui Opa, que atualizou Abelio, vou ter que dormir Um abraço, um grande abraço para você, Arthur Obrigado pela companhia Sexta-feira estamos de volta Jéssica Franco Oi, boa noite Boa noite, Jéssica Como faço para você mandar uma música? Pode mandar no WhatsApp nosso aqui Na rádio É 054-99-39-2385 054-99-39-2385 É o telefone Já vou colocar aqui Vou colocar aqui Para você aqui Mas enquanto isso Nós vamos rodando mais uma música aqui Para nós daqui a pouco encerrar Rui Beriva O boliche do tio Candinho Faz tempo que nós Não toco mais aqui O nosso saudoso Rui Beriva Daqui um pouquinho Vou chegar lá no boliche Do tio Candinho Do rincão Daqui um pouquinho Vou chegar lá no boliche Do tio Candinho Do rincão Maçã-mará Começadinha Com bolacho Voltei vinho E achar o caminho Que me leva onde ela tá Começadinha Com bolacho Voltei vinho E achar o caminho Que me leva onde ela tá Esse capô Esse capô tem degostado e chichu bruto Eu sou matuto e aprendi a desviar Fim de semana Fim de semana Sinto o cheiro de cordiona E as violonas me convidam pra dançar Fim de semana Sinto o cheiro de cordiona E as violonas me convidam pra dançar Toquei direita na campanha loteria Traz alegria pra tonada do rincão Toquei direita na campanha loteria Traz alegria pra tonada do rincão Segunda-feira dia outro e vamos embora E não tem nada nem quem tenha meu irmão Segunda-feira dia outro e vamos embora E não tem nada nem quem tenha meu irmão E se chega de madrugada eu chego cedo Não tenho medo da ressaca me pegar E se chega de madrugada eu chego cedo Não tenho medo da ressaca me pegar Vou pra mangueira e embursal o que me sobra Seja um louco, te prepare pra banhar Vou pra mangueira e embursal o que me sobra Seja um louco, te prepare pra banhar Eu vou taurendo nessa vida, cordongueira Ganho solceira, mas me sobra pra gastar Eu vou taurendo nessa vida, cordongueira Ganho solceira, mas me sobra pra gastar Se tiver xuxo me convido, eu sou parceiro E o missioneiro não se entrega sem pegar Se tiver xuxo me convido, eu sou parceiro E o missioneiro não se entrega sem pegar Daqui um pouquinho eu vou chegar lá no bolicho Do chucandinho do ritão maçambará Do chucandinho do ritão maçambará Daqui um pouquinho eu vou chegar lá no bolicho Do chucandinho do ritão maçambará Começadinha com bolacho, voltei pinhô E é só o caminho que me leva até lá Começadinha com bolacho, voltei pior E é só o caminho que me leva até lá Começadinha com bolacho, voltei pior E é só o caminho que me leva até lá Daqui um pouquinho eu vou chegar lá no lixo No chucandinho, no rio que eu passo a varar 21 horas e 34 minutos Temperatura 20 graus E amanhã, amanhã eu vou pro povo Eu vou de novo recorrer os aguapé Terminadas as esquilas a Markel Eu vou cantar o cinelo no meu pé E amanhã, amanhã eu vou pro povo Eu vou de novo recorrer os aguapé Terminadas as esquilas a Markel Eu vou cantar o cinelo no meu pé De quando em vez uma cruzada pela vila Onde cochilas, pingoixas, querendo ouro Não é demais pra quem deve numa estância Matar a rosa escutando uma cordeira De quando em vez uma cruzada pela vila Onde cochilas, pingoixas, querendo ouro Não é demais pra quem deve numa estância Matar a rosa escutando uma cordeira E quando sobra um sorriso do banheiro Para um palpeiro que canta e um desestado O mundo velho se derrete num abraço E a gente sente uma vontade de ficar E quando sobra um sorriso do banheiro Para um palpeiro que canta e um desestado O mundo velho se derrete num abraço E a gente sente uma vontade de ficar Semana nova de vai aca com a geseta Mas não me importa o que é bom nos abaixou Não me esquevei, vou todo novo, Deus me livre Matar a rosa escutando uma cordeira Semana nova de vai aca com a geseta Mas não me importa o que é bom nos abaixou Não me esquevei, vou todo novo, Deus me livre Matar a rosa escutando uma cordeira Vinte e nove horas e trinta e sete minutos Vinte e nove horas e trinta e sete minutos Quem já viu chegar ao fim, ou foi lindo o meu rincão Quando lembra tem saudade e é muita decoração É uma noite de alegria, do começo até o fim Quando chega a madrugada, o beijão canta sim Ai que pena meu amor, que já está chegando a hora O dia está clareando e eu preciso ir embora Ai que pena meu amor, que já está chegando a hora Ai que pena meu amor, que já está chegando a hora Deixa eu ver os últimos recadinhos aqui Boa noite meu amigo Alberim, Penda Regina Abençoada a semana para vocês, que Deus abençoe Amém para nós todos meu amigo Valdeci Julián Deus abençoe você e a família também Alberim, Marcial Bueno, mais um socaio meu aqui Boa noite, boa noite Alberim, seja bem-vindo Deixa eu ver quem mais aqui, é Jefferson Nunes Moreira Boa noite meu amigo na escuta aqui em Maçambará Olha aí, coisa boa, coisa boa ainda Um grande abraço a todos, nosso muito obrigado pela companhia de todos Que Deus abençoe cada um de vocês Uma abençoada semana Sexta-feira estaremos aqui de volta Eu e a Penda Regina, se Deus quiser Às 19h com mais um programa Repontando tradições Da nossa, da sua rádio Carreta Velha Através do Facebook, né Levando a boa música, a nossa cultura gaúcha A todos os cantos do nosso Brasil e do mundo Por que que não, né Porque hoje a internet arrendeia o mundo, né Um grande abraço a todos e um abençoe a semana Boa noite Eu me estou esclareando e eu preciso ir embora Eu me abraço, muito obrigado